Olá a você, obrigado pela sua audiência. Eu sou o cantor, compositor e apresentador Bill Brasil. Seja bem-vindo ao nosso programa Bill nos Bastidores pela BCC International Television. Ele é ator, produtor, roteirista. Bem-vindo, ator Paulo Pastela, conhecido como Chaplin Pastela. É um grande prazer Bill Lima estar participando do Bastidores. E, sem palavras, em agradecer ao nobre amigo de muitos e muitos anos, desde o nosso querido amigo Petrúcio Melo, da Orkutv. Que Deus o tenha. Amém. Verdade, meu amigo. O prazer é todo meu. Vamos lá. Paulo, você, que eu saiba, você começou bem jovem a gostar do Carlitos. Se eu não me engano, você devia ter, assim, uns três ou quatro aninhos, quando a sua mãe, assistindo o filme O Garoto, né? Você se entusiasmou pelo personagem, é isso? Eu tinha três anos de idade e assistindo um filme, e vários risos e sussurros. Eu, Paulinho, com três anos, adentrei à sala. Naquele sonho de descobrir coisas de toda criança, aí ele me transformou em o meu sonho em preto e branco. Adentrei à sala, correndo, olhei a ela, olhei a imagem deste homem franzino, com sua bengala, saindo de situações em Balaçosa. Conheci que era Carlitos Chaplin. Muito bem. Paulo, você anima festas e eventos comerciais? Há quanto tempo que você faz isso, meu querido? Olha, sinceramente, viu, quatro décadas, quarenta anos. Que maravilha! Sou administrador de empresas formado, e sociólogo. Só que eu não tive a oportunidade de exercer a minha profissão. Então, esse sonho de ser Carlitos perpetua em toda a minha vida. Perfeito. Me fale sobre alguma atitude, assim, de alguma fã por você, que quando você sai na rua, caracterizado como tal, como Carlitos, é óbvio que você chama atenção, porque você realmente é muito parecido. Convenhamos, felizmente, você é parecido com esse ícone do cinema mundial. Me conte alguma coisa, assim, que já aconteceu alguma vez, Paulo, que você, além de tirar em selfie com você, um carinho de alguma fã. Como é que foi que chamou, assim, muito a sua atenção? Conta pra gente. Olha, uma verdadeira fã mesmo foi a Gabriela Cury, que ela, em princípio, trabalha, assim, pelas redes sociais. Mas, aí, em vista do Jarbas Homem de Melo, na protagonização do musical Chaplin, ela entrou em contato comigo e me fez um convite. Se eu queria assistir ao grande trabalho desse meu amigo, do meu querido amigo Jarbas Homem de Melo. Marcamos um encontro no Teatro, se não me engano, de Santander e eu tive o prazer de conhecê-la e tornamos verdadeiros amigos. Maravilha. Eu tive o prazer de conhecê-la através da 39ª Mostra Internacional de Cinema, em 2015, eu conheci Geraldine Chaplin. Eu ia falar com você sobre isso. Eu queria falar com você sobre isso. Foi em novembro de 2015. Você se encontrou com a Geraldine Chaplin? Como é que foi essa emoção, esse encontro? Conta pra gente, Paulo, como é que foi? Deve ter sido uma coisa muito emocionante pra você, óbvio. Conta pra você mesmo, como é que foi essa emoção, esse encontro? Através de um amigo meu, José Roberto, vai sem cobras? Ele falou assim, olha, prazer em falar com você, meu amigo, que você, no dia 1º de novembro de 2015, você conheceu a atriz e filha Geraldine Chaplin. Eu não, Ale, não conheci. Mas como? Eu sei que você conheceu. Não, não conheci. Aí, então, cogitei o pai dos burros, que era o dicionário, né? Agora não tem tecnologia, o pai dos burros é o Google. E pesquisei, 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 e encontrei uma solução. Vou pegar minha trouxinha e vou no Cine Itaú, Cinemas Anexo, e vou ver se realmente vou conhecer a Geraldine Chaplin. Fui lá cedo, me caracterizei num improvisado, como sempre, num camarim que é o WC. Certo. Me caracterizei e esperei ela. Então, fiz umas misancenas, subindo, descendo escadas, lado Anexo, indo no terceiro andar, descendo, e esperei o momento de ela descer a escada, que ela está assistindo um filme, né? Aham. Eu pedi para eles, olha, vocês podem me vender duas rosas para entregar a Geraldine? Falei, não, não vou vender. Pode pegar duas e... Aí, quando ela me viu, grande emoção. Ela me olhou, lembrou o pai dela, meu querido mestre, Sir Charles Spencer Chaplin. Eu, olhando um semblante dela, lembrei meu mestre. E rolou a emoção, que eu guardo até hoje. ela bem podia dizer, é mais um, né? Está querendo se aparecer. Tchau, hein? Não. Paulo, a frase coloque um sorriso na face da tristeza para que ela não se sinta tão triste. É sua essa frase? Sim, é minha. Através dessa personagem, eu criei a minha frase coloque um sorriso na face da tristeza para que ela, a tristeza, não se sinta tão triste. Seria até mesmo uma parceria de, enquanto tivermos sentimentos, seremos humanos. Chaplin. Perfeito. Maravilha. Você realmente é uma pessoa muito sensível, muito bonito isso. Uma sensibilidade à flor da pele, cara. Parabéns. E outra coisa, que eu conheço você com esse tível privilégio de conhecê-lo pessoalmente em uma das entregas de troféus que recebemos lá pelo nosso querido falecido amigo hoje, Petrúcio Mello, você é uma pessoa muito humilde. E essa sua humildade é que faz de você o artista que você é hoje. Não simplesmente caracterizado como nosso querido Charlie Chaplin, viu? É uma grande honra ser seu amigo. Quero que você saiba disso. Vamos postar agora o vídeo que você faz uma homenagem ao nosso querido Charlie Chaplin, tá bom? Ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, Paulo, já estamos de volta. Me diz uma coisa, você ainda continua todos os anos em homenagem, organizando em homenagem ao Charlie Chaplin uma famosa missa na Catedral da Serra? Ainda continua fazendo isso, Paulo? Não, não, porque eu fiz essas homenagens ao meu querido mestre duas missas Chaplin-mescas em homenagem ao nascimento de Chaplin e nascimento da figura Carlitos que nasceu em 7 de fevereiro de 1914. Só que o padre não aceitou mais essa homenagem, entendeu? Ah, é? Paulo, me diz uma coisa, quando você descobriu que além desse amor que você tem pelo nosso ídolo, pelo ídolo maior do cinema de todos os tempos que é o Chaplin, quando é que você se olhou no espelho e falou, caramba, eu realmente me pareço com ele, se eu deixar o bigode e me caracterizar, colocar roupa, a cartola, a bengala, a famosa bengala, que inclusive vou te perguntar já a respeito dessa bengala, onde é que você adquiriu, que dá a impressão que realmente ela tem uma curvatura natural, ou você mesmo mandou fazer assim, como é que foi isso? Conta para a gente. Um minutinho só que eu vou pegar ela para te mostrar. Opa, fique à vontade. Conheci essa pegada no evento que eu fiz no Itaú Cinema, no Clube Itaú, e era verdinha. Esperei amadurecer e me acompanho até hoje. Maravilha, maravilha. Me diz uma coisa, quando você se caracteriza como tal, como Chaplin, você também procura fazer os mesmos passos, ou seja, as pernas assim, é, também? O andar de pinguim. Isso, andar de pinguim. Que legal. no andar do pinguim. Pé dos alertos, não é? Quantos filmes você já assistiu do Chaplin? Olha, quase todos. Quase todos. E só um detalhe, eu não tive um professor, eu não tive um professor, alguém um produtor que me dirigisse, simplesmente, foi só na observação e no improviso, com o Chaplin, no começo de carreira, ele não usava roteiro, só improviso, mas improviso. E aquelas bobinas, não é? Sim. Milhões e milhões de metragens, não é? e por curiosidade, ele cortava para ser usada em outros filmes, alguns cortes. Certo. Aí ele criou o Night Art, né? Com a namoradinha da América, David, David Cript, Douglas Farbanks, e criou o Night Art. Entendi. Paulo, me diz uma coisa, tem uma coisa que eu sempre quis te perguntar, quando você vai fazer uma apresentação, algum tipo de evento, ou em teatro, algum comercial e tal, a pessoa que te contrata, ela já exige, entre aspas, ou faz questão que você já se apresente, já caracterizado, você já sai de casa, como Chaplin mesmo, ou você usa uma roupa convencional e depois lá no estúdio, você se arruma, como é que é isso? Conta para a gente. Olha, aí um detalhe é o seguinte, que eu sempre usei um bigode postiço, né? Mas, em 1982, eu fui contratado pelo Banco Barberindos, naquela temática, Tempos Modernos Barberindos, mais tempo para você, inauguração de agências Tempos Modernos, porque o Banco Barberindos foi o pior em termos de caixas eletrônicas, caixas automáticas, né? Por isso que é Tempos Modernos. Eu deixei meu próprio bigode. Como há muito tempo atrás, eu deixei meu próprio bigode, tipo escova, né? Bigodinho, tipo escova. e identificava como Chaplin, né? Mas aí eu ficaria muito preso à temática Chaplin, do que o autor Paulo Pastel é um ator, né? Sim, sim. E aí eu tive vontade de novo o bigode postiço. Entendi. Você, inclusive, faz outros personagens como o Mario Brothers também, não é isso? Mario Bros também, e atualmente agora eu eu criei um novo personagem na possibilidade de obter trabalho, né? Durante essa pandemia, né? Então, eu personalifiquei e encarnei no Ramon Galvez de forma muito legal. Muito legal. E me diz uma coisa, por falar em pandemia, né? Se Deus quiser, logo isso vai acabar. Você atualmente, devido a esse fato de quase ninguém, quase nenhum artista, até então, até alguns dias atrás, digamos assim, não estava podendo se apresentar devido à pandemia, como é que você se virou nesse tempo, meu irmão? O que você conseguiu fazer para poder sobreviver, digamos assim, porque para o artista é uma sobrevivência, né? Não é fácil, não. Como é que você fez? Tentei me virar vendendo, comprando, né? E revendendo pão de mel, trufas e algum trabalho que eu faço de reciclagem. Maravilha. Graças a Deus. Graças a Deus. Tem uma frase que eu até escrevi aqui para ler para você, você deve saber de cópia. Eu acho muito bonita do Chaplin, que diz assim, se tivesse acreditado na minha brincadeira de dizer verdades, teria ouvido verdades que temem dizer brincando. Falei muitas vezes como um palhaço, mas jamais duvidei da sinceridade da plateia que sorria. Eu acho muito lindo isso, entre outras tantas coisas que Chaplin fez. Concorda comigo, meu amigo? Com certeza. E um detalhe, enquanto tivermos sentimentos, seremos humanos. Em vista da pandemia mundial que nos acomete, do qual eu perdi também duas irmãs, duas primas irmãs devido ao longo da pandemia, cada segundo é tempo de mudar tudo para sempre. a persistência é o caminho do êxito. Charles Chaplin. Muito bem, muito bem. Paulo, independente de qualquer outra coisa, a sua sensibilidade, como eu disse no começo da nossa entrevista, a sua humanidade é muito marcante. quem te conhece, quem teve o prazer, a honra, como eu estou tendo, tive, continuo tendo, óbvio, de conhecê-lo, não apenas pessoalmente, mas assim como a gente está tendo através de uma entrevista, que hoje tem a live, infelizmente é uma forma que a gente tem de podermos nos aproximarmos, digamos assim, da pessoa com a qual a gente entrevista, é muito bom, é muito prazeroso saber que existem pessoas, existem Chaplins, existem Paulo Chaplins ainda no mundo, você faz a gente relembrar o querido Chaplin, a cada momento que você aparece, a cada momento que você fala, da forma tão bonita que você espana, é muito bom, cara, saber que existem pessoas como você ainda nesse mundo tão conturbado, tão cheio de coisas ruins, então é muito bom, é magnífico saber que existem seres humanos assim, e que você, o meu desejo é que você continue sendo o que você é, você sempre foi, eu tenho certeza que sempre será, é muito bom, cara, é muito bom saber que você existe, você é um presente de Deus, creia, eu quero aproveitar o momento, coisa bonita isso, eu quero o momento, infelizmente o nosso tempo é escasso, não temos muito tempo ainda de entrevista, mas, é, te agradecer, te agradecer mais uma vez pela sua amizade, pelo personagem que você se caracteriza e você, tenho certeza que você representa muito bem, você é o maior, é o maior representante oficial do Charlie Chaplin, e dizer para você que você me deixou muito sensibilizado, muito feliz de ter tido essa oportunidade de entrevistá-lo, e eu gostaria que você deixasse aqui as suas considerações finais, que você fizesse, inclusive, a sua divulgação do seu trabalho, e também mencionasse as suas redes sociais, para que as pessoas, ao assistirem a nossa entrevista, possam entrar em contato com você e te contratar, tá bom, Paulo? Ok, Bill, Lima, site carlitosbrazucca.com.br, carlitoscover.gmail.com, Instagram, Sosa do Chaplin, oficial, Facebook, Paulo Pastela, e fanpage Paulo Pastela, 1199-809-7866, 11974-997866. Quero agradecer a todos, porque todos nós somos carlitos e confiantes em Deus, nosso criador, nosso mestre, que rege todas as nossas emoções e sensações para a gente e da nossa vida, e nos propaga cada dia, cada noite, a fé na vida, sem menosprezar quem quer que seja, honrando a todas as raças, credos e religiões, suplantemos as nossas tristezas em alegria, porque somos vida. Verdade. Como eu sempre faço no término do nosso programa, eu sempre digo isso, que o meu Deus interior saúda seu Deus interior. Namastê, Paulo. Namastê. Namastê. Smile Though your heart is aching Smile Even though it's breaking When there are clouds In the sky You'll get by If you smile Through your fear And sorrow Smile And maybe Tomorrow You'll see The sun Come shining through For you Light up your face With gladness Hide every trace Of sadness Although A tear May be ever So near That's the time You must keep on Trying Smile What's the use Of crying You'll find That life Is still Worth While If you Just smile That's the time You must keep on Trying Trying Smile What's the use Of crying You'll find That life Is still Worth While If you Just smile Trying To try To try To try To try O que é isso?